Estamos ao vivo do Autódromo Internacional de Los Angeles e o primeiro competidor, Relâmpago McQueen, acaba de chegar. É verdade? Fica ali a estratégia. O que? Eu esqueci de limpar meus paralamas? E o motorista de McQueen chegou a California, mas McQueen está desaparecido. O carro de corrida é Relâmpago, McQueen está desaparecido, McQueen vai participar, McQueen está sempre assim. E os patrocinadores disseram não saber onde ele está. Espero que ele esteja bem, não gostaria que nada de ruim aconteça. Não sei o que é mais difícil de achar, o McQueen ou o chefe de equipe. Trabalhe com ele. O Relâmpago McQueen tem que ser achado uma prioridade. Todos fazem a mesma pergunta. Onde está o McQueen? Ai, poxa, onde é que eu estou? Puxa, estou aqui imaginando quando você só... Não, o que quiser. Só não me machuca. Uma trava de roda? Para que essa trava de roda? O que está acontecendo de ganhar? Hoje você tem graça. Já gostei de orcer. Meu nome é Mate. Mate? É, nem estou, Mate. Só que sim, eu estou. Qual é seu nome? Ué, você não sabe meu nome? Não, eu sei seu nome. Seu nome é igual ao meu? O quê? Olha, eu tenho que chegar na Califórnia, mas é para essa possível. Onde é que eu estou, hein? Onde você está? Ui, você está em Radista Springs. A cidade mais bonita do município de Califórnia. Que beleza. Bom, se você achou isso aquela belezura, espera a sorte que eu ver o resto da cidade. Olha só. Eu adoraria ver o resto da cidade. Sério, se você abrir as portas e tirar essa trava, nós podemos dar uma voltinha por aí e explorar tudo. É, vai dar pra lá. Legal, Mate. O que eu te disse sobre falar com o Hell? Não é para falhar. Então, para, tagarela e rebocas-dranquões da estrada para o Tribunal do Trânsito. Nossa conversa disponha hoje. Ih, 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 ih. Ih, disponha hoje de graça. Au. Ordem no Tribunal do Trânsito de Radiator Springs. Vocês viram o que ele fez com o meu bode? Você arranhou minha pintura. Ele veio aqui em março. Eu vou sair aqui. Eu tô no meu estoque de óleo. Eu não acredito. Oh, espera. Você não vai ver nada. Vocês estamos autoritários. Na boa, isso aqui vai demorar porque eu tenho que chegar na Califórnia muito rápido. Cadê o seu advogado, hein? Não sei não. Eu gosto de repente de ter um apelo legal lá. Quando o Hell não tem advogado, a corte pode te indicar um para sua defesa. Hey! Alguém aí, por acaso, quer ser o advogado dele? Ui, está comigo, xerife. Oh, todos de pé. Meritíssimo juiz, Doc Hudson. Exibido. Eu só espero que o Doc tenha a pena da sua alma. Muito bem. Eu quero saber quem é o responsável por bagunçar na minha cidade, xerife. Quero o capô dele numa bandeja. Vou colocá-lo na cadeia até enferrujar. Melhor, eu vou colocá-lo nessa cadeia até a cadeia enferrujar. Daí eu vou colocá-lo numa nova cadeia. Até que essa cadeia enferruje. Eu me... Tira esse carro daqui, xerife. Quero ele fora do meu tribunal. Quero ele fora da minha cidade. De caso, encerrado. Puxa. Esse negócio de advogado é legal. Desculpa, atraso. Meritíssimo. Ai, que ótimo. Meu advogado deve ter mandado ela pra cá. Aí. Olá, ajuda. Mas Tanabu, ele já me liberou. Ele te liberou? É, seu trabalho foi moleza hoje. Agora é só você ficar parada aí pra eu poder te olhar. Olha, eu vou direto ao assunto. Você, eu, jantar. Que tchau. O que que... Ai, que tchau. Peraí. Ah, hum. Eu sei, eu provoco essas gerações. Eu provoco nos calças de institutos mais primitivos. Ah, que te assustou. Me assustou um pouquinho, meu. Eu tô acostumado. Tudo bem. Eu vou conversar com o juiz. Faz seu trabalho, meu bem. Ah, mas escuta. Cuidado, pessoal. Tá aqui com o semento metido. Rebolado. Só com a parada. Cachorro. Ai. Tá, eu vou me lembrar. Tá, eu vou me lembrar. E aí, Mati? Tudo bem, Sally? Oi, pessoal. Oi, Sally. E aí? Você conhece ela? Ela é a promotora da cidade minha noiva. O quê? Ah, brincadeira. Ela só gosta da minha carroceria. Doc, você tá ótimo hoje. Mudou alguma coisa no seu retrovisor? O que é que você cancele? Faz esse cara consertar a estrada. Vai ser bom pra cidade. Não. Eu conheço esse tipo. Carro de corrida. O que essa cidade não precisa? Tá, eu não queria fazer isso, Doc. Mas você não me dá alternativa. Mesmo com os cidadãos, é a história dessa nossa cidade. Muito nos orgulhos. Lava ela outra vez. Radiator Springs, é o Jair da Rosa, no centro da Rota 66. Rodovia principal. É nosso dever e nosso prazer, tomar conta dos viajantes nesse trecho da estrada. Viajantes? Que viajantes? Ignora o cara. Mas como eu pergunto? Podemos cuidar dos viajantes sem ir na estrada, pra que eles passem dirigindo? Glade, o que você vende na sua loja? Penel. Se ninguém chegar pra você, eu não vou vender nenhum. Penel. E eu vou vender tudo. Flor, o que você vende na sua loja? Gasolina. Muita gasolina. Tá, presta atenção. Flor, o que vai acontecer se ninguém aparecer pra comprar gasolina, hein? Eu vou à falência e vou ter que sair da cidade. E o que vai acontecer com a gente se a Flor fechar a posta e sair da cidade? Sem gasolina não tem preço. O quê? E quem deve consertar a estrada? Não é responsável pela estrada. O único carro que tem força pra consertar essa estrada é o Netão. Liz e o Betão do daqui tem uns 15 anos. Então por que você lembrou dele, seu Goiaba? Ele consegue, ele tem um DH peso. O que ele tem que fazer então? Consertar a estrada. Porque a nossa cidade vale a pena. É... Ordem no tribunal. Parece que conseguiram mudar a minha sentença. É, não. Ah, eu não vou mais te levar pra jantar. Tudo bem, Decal, que você pode levar a Bessie. Puxa, hoje você vai trabalhar com a Bessie. Eu darei minhas rodas pra estar no seu lugar. Bessie? Quem é Bessie? E hopefully eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. E aí Eu vou fazer isso aí.